E aí, néquitos? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi Moon, a ilustre apresentadora deste canal. E hoje estamos com mais um vídeo, desta vez uma review, um unboxing, eu não sei exatamente como chamar isso. Mas enfim, muita gente me pergunta aonde eu compro minhas roupas, perucas, lentes... A maioria das roupas que eu uso, eu mesma aqui faço. E raramente eu compro coisas em sites que importam. Sites da China, tipo Wish, AliExpress, B, essas coisas. Até porque eu tenho um certo trauma com isso, porque a primeira compra que eu fiz exportada da China foi uma peruca, inclusive a peruca da Yuno. Ela demorou horrores pra chegar, tipo, três meses, não tinha código de rastreio, e eu ainda fui taxada praticamente o mesmo valor que eu paguei na peruca. E depois dessa experiência horrível que foi lá em 2013, eu nunca mais comprei coisas nesses sites. Apesar de que eu desejava muito, tudo que eu lia, né? Porém, eis que me surge o Shopping. É um novo site, aparentemente, que tá fazendo muito sucesso por ter coisas extremamente baratas, importadas da China e com frete grátis. E eu tava ponderando se eu comprava ou não, eu tinha visto muita gente falando muito bem do site, que as coisas estavam chegando em menos de um mês. Então, eu fiz quatro comprinhas lá, que chegaram em exatamente 20 dias. A minha ansiedade agradece. E eu vou mostrar pra vocês agora as coisinhas que eu comprei e dar o meu review pra vocês, as notas que eu dou para esses produtos e tal. Eu comprei duas blusinhas e duas perucas. Vou dar um bico uma nota pra elas, mostrar os pontos positivos e negativos. E todos os preços e links vão estar na descrição. Ah, uma coisa importante que eu quero ressaltar aqui também. Toda vez que você for comprar alguma coisa em algum site que vai importar o produto da China, É sempre bom não só importar da China, né, mas qualquer produto que você for comprar. É sempre bom você procurar comentários e referências que tenham fotos. Pra você ver se a galera que já comprou aquele produto gostou, se tem algum defeito, se tem alguma coisa ali que não vai com a tua cara. Pra você ter fotos reais do produto. E ter mais uma calminha no seu coração na hora que você for comprar o seu produto, certo? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é essa blusinha aqui que eu estou usando. É um cropped, ele é meio transparente, tem um tecido super fino e ele tem umas estampas de luzinhas, estrelinhas, coisas muito fofinhas. Vou deixar aqui a foto do produto aqui do lado, pra vocês verem quanto que eu paguei, porque eu não lembro. E vou mostrar pra vocês agora como que fica no meu corpo e alguns lookzinhos que eu montei com essa blusinha. O que eu tenho a falar sobre essa blusinha é o seguinte. Quando você compra ela e você pega pela primeira vez, antes de colocar no corpo, ela parece ser um tecido muito fino. E uma coisa que, sabe assim, falando... Mas quando você coloca no corpo fica divino. Ele nem fica tão transparente quanto parece quando você pega ele na mão assim. Parece que você vai colocar e vai pensar... Mas passa sempre pelado na rua, não é mesmo? Mas não, ele não fica tão transparente assim. Dá pra você usar tranquilamente com o sutiã por baixo, como eu estou usando agora, inclusive. Ou, se você tem muita vergonha de sair com esse tipo de roupa, você pode colocar um topzinho. Ou até mesmo uma blusa de manga longa assim por baixo, com o tober por cima. Igual eu mostrei com a blusa rastão por baixo. Fica perfeito. Esse aqui eu comprei também o S. No próprio anúncio, eles deixam uma tabelinha, medidas. Pra vocês terem uma noção ali do que vocês querem e tal. Bora para o próximo. Próximo item que eu comprei. Adoro barulho de pacote. O próximo item foi uma blusinha que eu estava louca, mas louca, mas louca mesmo por ela há anos. Anos não, né? Não vamos exagerar. Que é essa blusinha aqui de anjinhos. Linda e maravilhosa. Como eu amei isso aqui. Eu até cheguei a achar algumas lojas brasileiras vendendo ela. Só que era tipo 60 reais. E eu ia comprar. Aí eu fui pesquisar no shopping pra ver se eu achava. E achei. E estava extremamente barato. Vou deixar aqui a foto do anúncio. E como fica no meu corpo. Agora. Essa blusinha é feita basicamente do mesmo tecido dessa outra aqui que eu acabei de mostrar. É um tecido bem fino, bem delicado. Mas não fica tão transparente quanto parece. É o mesmo esquema. Dá pra você usar com um topzinho por baixo, com uma blusinha ou até mesmo com uma blusinha por cima. Acho que fica maravilhoso. É uma blusinha perfeita. Eu amei demais. Também comprei tamanho S. Mas ela não fica uma blusa. Ela fica meio um cropped. Os dois são maravilhosos. Eu dou uma nota 8 pros dois. Até porque é um tecido muito delicado. Então eu não recomendo vocês lavarem essas blusinhas na máquina de lavar. Mesmo no leve. Eu recomendo vocês lavarem ela na mão. Deixar ali de molho. Amaciante. Dar uma esfregadinha se tiver manchado. Ou só pra tirar o cheiro mesmo. Deixar pra secar num lugar que não bata muito sol. E tá tudo certo. Ah. E uma coisa que eu também não gostei nessa blusinha aqui. É que a gola ela não é tão legal. Ela fica meio estranha no pescoço. Porque ela não fica super justa, né? E eu não curto muito isso. Mas ela é perfeita. Eu amei. Eu usarei muito. Agora temos uma peruca. Eu vou mostrar a peruca que eu menos gostei. Porque eu quero. Simples assim. Então. Essa peruca aqui. Eu já vou abrir ela pra mostrar pra vocês. Essa peruca tava no anúncio de uma peruca pra personagem Ren. Do anime ReZero. E a foto do anúncio era essa. Então quando a gente vê uma foto de um anúncio. A gente espera que vai receber o produto que vem nele. Certo? Certo. Porém. Na peruca não é parecida. Eu acho que nem a cor dela é muito parecida com a do anúncio. Pra ser bem sincera. Porém. Eu comprei essa peruca já no intuito de usar ela pra outra personagem. Eu não vou fazer a Arém. Eu vou fazer a Arém de Evangelho. Então eu achei que a cor dela é perfeita pra Bray. Mas o que acontece. Quando ela chegou. Eu imaginei que ela ia chegar naquele corte de franja ré. Que é o corte da personagem. Porém ela chegou bem grande. Eu até tirei uma foto dela. Antes de eu estilizar ela. Porque aqui eu já estilizei ela. Ela veio super longa. Super mesmo. Tipo ela vinha até aqui mais ou menos. Eu vou mostrar ela isso aqui fora do pacote. Porque tem alguns detalhes que eu quero mostrar pra vocês. O que acontece. Como vocês podem ver. Ela brilha que só Deus. Parece que ela quer toda a atenção do mundo só pra ela. Porque olha isso. Ela é muito brilhante. Muito. Claro que pra perucas brilhantes a gente bota um tal. Deixa o namaciante. Tá tudo certo. Pra mim isso não é um problema. Só que assim. Eu acho que quando uma pessoa vai comprar uma peruca. Esperando que vem um produto e vem outro. É decepcionante. Não é mesmo? Eu já sabia que não ia vir algo que eu queria. Pagando o preço que eu paguei. Não é mesmo? Outra coisa que eu não gostei dela. É que ela tem uns fios maus. Maus. Distribuídos. O que acontece. Aqui na frente. Ela é muito linda. Ela é maravilhosa. Perfeita. Só que quando a gente chega aqui atrás. Os fios ó. Aqui tá vendo? Eles não distribuem muito bem. Você tem que dar uma ajeitada e tal. Mas se você estiver usando ela no evento. Por exemplo. Vai aparecer a redinha. E não vai ser legal. Então provavelmente. Eu vou usar ela pra fazer o cosplay da areia. Mas provavelmente vai ser só pra fotos. Porque eu acho que pra eventos. Não vai rolar. E outra coisa nessa peruca que eu não curto muito. É justamente. Aqui dentro ó. Tá vendo esse tipo de toquinha? Eu não gosto desse tipo de toquinha. Por quê? Porque elas não esticam. Elas são muito rígidas. Então se ela por exemplo. Essa daqui. Até que serveu bem na minha cabeça. Mas se fosse uma toquinha menor. Que a minha cabeça. Eu não ia conseguir ficar nem duas horas com ela. Porque ia dar muita dor de cabeça. Enfim. Eu acho que pra outro motivo. E pelo preço que eu peguei por ela. Eu achei que tá muito boa. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Como ela fica na minha cabeça. Com ela já estilizada. Que eu estilizei ela. Agora a próxima. E o último item. Que é a peruquitia. A última peruquitia. Eu vou falar pra vocês. Que eu me surpreendi. Porque. Olha só que ironia. No início do vídeo. Eu falei pra vocês. Só fazerem compras. De itens que tem avaliação com foto. E essa peruca. Eu comprei. A cegas. Porque as duas avaliações. Que tinham. Na. Do produto. Não tinham foto. Mas eu amei tanta peruca. Que eu pensei. Poxa. Se ela vem pelo menos brilhante. Dá pra resolver. Eu só quero ela previsual mesmo. Mas olha. Eu vou falar. Eu me surpreendi. Porque essa peruca. É maravilhosa. Vou mostrar pra vocês. Acho que não vai dar pra vocês. Ver exatamente a cor que ela é. Porque quando eu coloco ela na luz. Ela fica bem azulada. Mas ela não é. Tão azulada assim. Ó. Ela não é super. Eu acho que se você chegar perto. Ela vai ficar bem azulada. Deixa eu. Afastar. Ela não é super azulada. Ela é. Uma azul esverdeado. Eu não sei explicar. Eu vou deixar a foto do produto. Aqui do lado. Inclusive o valor. Que eu paguei nela. E vou mostrar aqui pra vocês. Como que ela é. E dar as minhas notas. Né. Ah é. Eu esqueci de dar a nota do último produto. A peruca da Arém. Que eu vou usar pra Arém. Eu dou uma nota. 4. Poderia ser melhor. Eu acho que essa peruca aí. Vale um 4. Vai. Agora essa daqui. Olha isso. Ela é muito cheia. Muito. Ela vem com muito cabelo. Na verdade. Eu não sei se ela é cheia. Ou se por causa do ondulado dela. Ela parece mais cheia. Do que ela realmente é. Mas ela é muito cheia. Eu acho que o único problema dela. É que ela solta muito cabelo. Tá vendo? Uh. Nossa. Nossa. Eu acho que ela é mais boa. Nossa. E outra coisa boa dela. É que ela tem a redinha que eu gosto. Que é essa daqui. Essa redinha. Ela é a base de elástico. Então ela estica muito. Então não tem problema. Se você tiver um cabeção. Ou se você tiver uma cabecinha. Que ela vai ficar perfeita no seu cabelo. O fio dela é muito macio. Ela não é muito brilhante. Como vocês podem perceber. A diferença entre ela e a outra peruca. Eu posso chegar bem perto aqui. E ela não brilha. Tanto quanto a outra. Ela tem um brilho sim. Mas não é excessivo igual a outra. No anúncio. Mostra que ela vem já com corte de franja reta. E ela realmente vem. Só que é um pouco maior. Vocês tem que dar uma estilizada. Para ficar no tamanho certo. Que foi o que eu fiz. Inclusive. Maravilhoso. Eu sou do... Ah. Vou exagerar. Do nota 10. Eu amei. E ela é muito boa. Para quem curte visual. E eu comprei ela. Justamente para fazer visual. Eu estou muito nessa vibe de visual. Então eu comprei ela. Para fazer visual. E é isso aí. É nóis. E ela fica assim. Na minha cabeça. Vou mostrar para vocês aí agora. É isso aí. Então galera. Eu dei uma pesquisada não. Eu vi vários posts de pessoas falando sobre o shopping. E eu vou esclarecer algumas dúvidas aqui. Mas se vocês tiverem mais dúvidas. Comentem aqui. Que eu posso responder para vocês. Mediante ao que eu sei. Bom. O shopping oferece aparentemente frete grátis. Para qualquer compra. Acima de 10 reais. Se não me engano. Eu não sei se ainda é assim. Mas o que eu vi de alguns posts era isso. Existem vendedores locais. No caso vendedores aqui no Brasil. No shopping. E vai aparecer para você. Quando você for comprar lá. O shopping. Ele oferece a forma de pagamento. Tanto quanto o cartão. Quanto como o boleto. E o boleto foi a opção que eu escolhi. Só que na opção boleto. Eles cobram 1 real de taxa. Não sei se eles cobram a mesma taxa para o cartão. Mas como eu paguei no boleto. Eles cobraram 1 real de taxa. Assim que eles postam o produto. No próprio site. Eles meio que vão mostrando para você. Como que vai o andamento do seu encomend. Mas em determinado momento. Eles já te mandam um código de rastreamento. Porém. Só dá para você usar o código. Quando a sua mercadoria chegar no Brasil. Eu não sei se são todas as coisas que vocês vão comprar. Que vão chegar em menos de um mês. Eu tive a sorte. De chegar em menos de um mês. E como eu sempre falo. Sempre compre coisas. Que tem avaliação com foto. Pode ser uma avaliação sem foto. Pode. Mas. As vezes a pessoa avaliou bem. Mas você não tem foto do produto. E aí como você vai ter certeza. Que a pessoa as vezes gostou de uma coisa. Que você não vai gostar. Entendeu? Então é sempre bom. Você ver o anúncio. Ver as fotos do produto. A pessoa com o produto no corpo. Ou as vezes só o produto. Assim. Para ter certeza que o produto chegou. Que é de qualidade. Que vai funcionar. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Clique em gostei aqui embaixo. Sendo não inscrito. Se inscreva no canal. Por favor. Comente sugestões de vídeos aqui embaixo também. Porque a sua sugestão de vídeo. Pode virar um vídeo. E é isso. Até a próxima. Bye bye.